E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para começar com vocês esse aulão para a ESA. Deixa anotado. Todo sábado, 11 horas da manhã, até a data da prova, teremos um aulão sensacional para a ESA. Nesse aulão, eu vou te ensinar todas as dicas essenciais para gabaritar matemática na prova da ESA. É isso mesmo. Ah, Renato, eu não acredito, eu não sou capaz. É assim, galera. Sabe por que nós acreditamos nisso? Porque o método MPP tem diversos casos de sucesso. Esse é o caso do nosso aluno que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu chamar o slide aqui. Vamos lá. Então, olha aí. Nossas dicas para gabaritar matemática no aulão da ESA. E o caso de sucesso é do nosso aluno Marcos Ricardo. Olá, sou Marcos Ricardo. Venho aqui para deixar meu agradecimento a vocês, Marcão e Renato. Sou formado em matemática há dois anos. Nunca tinha conseguido passar em um concurso. sempre batia na tarde. Ficava por uma ou duas questões. Após adquirir o módulo completo de matemática e me dedicar todos os dias, tem que ter dedicação. Não adianta. Consegui passar em primeiro lugar, olha que sensacional, em um concurso da cidade vizinha. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Marcos Ricardo Nunes Lima. Show de bola. Esse é o nosso combustível. Saber que com o método MPP as pessoas conseguem transformar a sua vida e ser aprovado em primeiro lugar, assim como Marcos Ricardo. Show de bola. E aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram é prof.renatooliveira. Troca o like e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. Segue lá. E o canal no YouTube é esse que nós estamos aqui. Inscreva-se no nosso canal. Marcão. Aqui está o Instagram dele. Marcão MPP. A página do Marcão. Vai lá. No Facebook. E olha. Hashtag. Marcão com 10k. É a hashtag. Marcão 10k. 10 mil seguidores para ele poder arrastar para cima. Então segue ele lá. Valeu? E vamos começar. O termo geral da matriz M22, ou seja, essa nossa matriz, galera, ela tem duas linhas e duas colunas. Isso que eu represento. É a IJ 3I menos 2J. O valor do determinante de M. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, meu filho. Primeira coisa, se a matriz é M 2 por 2, ela é desse jeito aqui. Aqui, você vai ter o elemento linha 1, coluna 1, né? O A, linha 1, coluna 1. Vai ter o elemento linha 1, coluna 2. E aqui você vai ter o elemento linha 2, coluna 2. Opa, perdão. Linha 2, tá doido? Linha 2, coluna 1. E o linha 2, coluna 2. Ok? Por que eu separei aqui? Porque cada elemento é formado por essa lei de formação. A IJ igual a 3I menos 2J. Lembrando que I representa a linha e J representa a coluna, correto? I representa a linha e J representa a coluna. A partir daí, galera, antes de nós encontrarmos o determinante, nós temos que encontrar quem? A matriz. E como eu vou fazer para encontrar a matriz? É simples, ó. Só eu substituir nessa continha. É 3 vezes, ó. E a linha? 3 vezes a linha menos 2 vezes a coluna, correto? Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, a linha é 1 e a coluna é 1 também. Então, como é que vai ficar? 3 vezes a linha. 3 vezes 1 menos 2 vezes a coluna, que também é 1. Show de bola? Agora, nesse segundo, linha 1, coluna 2. Vai ser o quê, galera? 3 vezes a linha, que é 1, menos 2 vezes a coluna, que é 2. Tudo bem? Aí, vamos no de baixo aqui, ó. Nesse daqui. A linha 2 e a coluna 1 vai ficar como? 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. E o outro vai ficar 3 vezes 2 menos 2 vezes 2. Agora, sim, eu consigo encontrar a matriz e, consequentemente, o determinante. Show de bola? Então, vem aqui comigo, ó. M, 2 por 2. Simbora. 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Vou devagarzinho para você entender. 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Ok? 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 2 é 4. Ok? 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 2 é 4. M, 2 por 2 vai ficar 3 menos 2 é 3 menos 2 é 4. 6 menos 2 é 4. 6 menos 4 é 2. Agora, dá para achar o determinante. Agora, dá para achar o determinante de M. Determinante de uma matriz 2 por 2, você vai multiplicar e vai voltar também multiplicando. Só que quando você volta multiplicando, você troca o sinal. Então, vamos lá. 1 vezes 2 dá quanto, galera? 2. Agora, eu vou voltar multiplicando. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Só que fica mais 4. Daí, meu amor, quanto dá o DET de M? Fala que eu quero te ouvir. 6. Show de bola. Então, DET de M vale 6. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da vitória. E se embora, ser feliz. Show de bola? Tranquilo. Zero trauma. Beleza, então. Essa foi a nossa primeira questão. Vamos à próxima. Vamos lá? Uma questão de análise combinatória. A quantidade de números distintos com 4 algarismos. Aqui é o que está acharado. Sem repetição. Que pode ser obtida com os algarismos. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa. Quero formar número e análise combinatória. Então, eu vou separar aqui que são números de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. E ele falou que é sem repetição. Se é sem repetição, todos eles são diferentes. Ok? Todos. Todos são diferentes. Então, não dá mole. Agora, aqui que você tem que tomar cuidado. Por quê? No primeiro, não pode... Deixa eu até puxar para cá. No primeiro, galera, não pode o zero. Tá? Deixa eu ir para cá que aí você... No primeiro, não pode o zero. Pode qualquer um. Menos o zero. Tá legal? Não pode o zero. Por quê? Se... Como você quer formar números, o primeiro não pode ser zero. Por quê? Se for zero, não vai ter aquela quantidade de números. Tá legal? Então, daí, quantas possibilidades eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, por primeiro aqui, eu vou ter cinco possibilidades. Maravilha? Agora, no segundo, pode ser qualquer um. Menos o númerozinho que entrou aqui. Então, eu tenho um total de seis números. Menos um que já entrou. Porque ele falou que é diferente, né? Então, aqui eu vou ter cinco possibilidades. Aqui eu vou ter quatro. E aqui eu vou ter três. Renato, eu não entendi por que no segundo são cinco. Gente, pensa comigo. No segundo, pode entrar qualquer um dos seis números que estão ali. Seis algarismos que estão ali. Menos um que já for ocupado. Por quê, gente? Porque são diferentes. E aí, é só você multiplicar geral. Que vai dar o seu resultado. Show? Essa continha vai dar. Cinco vezes quatro, vinte. Cem, trezentos. Trezentão. Marco o V da vitória aqui na letra C. E vai ser feliz. Show de bola? Beleza, não podemos errar essa questão no dia da prova. Porque é uma questão que o vira e mexe aparece. E a gente trabalha muito, tá? Vamos lá, próximo. No triângulo OB, OB é igual a cinco. Então, já vou meter que aqui é cinco, tá? Então, AB em centímetros é igual. Ele quer que AB que é X. Galera, essa questão já saiu aqui a letra C. Então, tu já na prova também vai estar marcado de vermelho a letra C. Brincadeiras à parte. E a gente vai ter que resolver chegar na C. Correto? Agora, como é que eu faço isso? Galera, repara uma coisa. Você tem aqui o cara que está de frente para o de trinta. E aqui você tem o cara que está de frente para o de quarenta e cinco. Toda questão que te der um triângulo e te der os números, os lados que estão de frente, você vai usar a famosa lei dos senos, tá? Lei dos senos. Você vai usar a lei dos senos, tá legal? Por quê? Porque você quer achar um lado e tem quem está de frente, não é isso? Como é que é a lei dos senos, galera? Você vai montar uma razão, onde o X está de frente para o quarenta e cinco. Então, vai ficar X sobre seno de quarenta e cinco. Pronto. É igual o cinco. Está de frente para o de trinta? Cinco sobre seno de trinta, tá? Você vai montar uma razão assim. E agora você vai substituir e resolver. Show de bola? Tabelinha do seno, cosseno e tangente. Como é que é que a gente faz, galera? Vamos lá. Seno, cosseno e tangente, né? Não, vamos botar aqui em cima. Ao contrário, vamos botar ao contrário. Olha aqui comigo, ó. Vamos lá. A gente vai botar aqui, ó. Trinta, quarenta e cinco, sessenta, né? Um, dois, três. Três, dois, um. É. Seno, cosseno, tangente, né? Pô, eu esqueci a tabelinha. Um, dois, três. Três, dois, um. Não? Isso. Mas vamos lá. Como é que é a minha tabelinha? Na musiquinha a gente decora. É isso mesmo. Trinta, quarenta e cinco e sessenta. Olha aqui a minha tabelinha, ó. Tem que estar na mente para o dia da prova. Show de bola? Musiquinha tem que estar na mente para o dia da prova. Como é que é a tabelinha? Você vai começar, ó. No ritmo de Jingle Bell. Um, dois, três. Três, dois, um. Tudo sobre dois. Olha que lindo. Tudo sobre dois. Você põe a raiz no três e no dois. Opa! Raiz no três e no dois. A tangente é diferente. Veja só você. Raiz de três sobre três. Raiz de três. Show? Então, como é que é a musiquinha? Vou decorar. Um, dois, três. Três, dois, um. Tudo sobre dois. Você põe a raiz no três e no dois. E a tangente é diferente. Veja só você. Raiz de três sobre três. Raiz de três. Show de bola? Decorou a tabelinha aí para a gente. Então, daí, a gente já pode substituir aqui. Show? Decora essa tabelinha, irmão. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio, irmão. Seno de 30 é meio. E aí, como aqui tem dois embaixo e dois embaixo, eu posso cancelar e multiplicar a cruzada. Então, vai ficar 1 vezes x, que sobrou de lá x. 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. Essa é a resposta. Tranquilo? Marco o P da vitória na letra C. E vai ser feliz. Maravilha? Show? Copia aí. Simbora. Vê a próxima. A base de um prisma reto é um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4. Se esse prisma tem altura igual a 3,5 cm, então, seu volume em centímetro cúbico é... Olha, ele tem o volume do prisma em centímetro cúbico. Aí você, ai meu Deus, vou desenhar o prisma. Gente, não precisa. Como é que é o volume do prisma? O volume do prisma, galera, é a área da base vezes a altura, ok? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tudo bem? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. A base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então, a área do triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Você pode assumir ali que um cateto é a base e o outro é a altura. Pode assumir tranquilamente, sem medo de ser feliz, que não vai dar ruim. Tá legal? Então, vai ficar como isso daí? Vai ficar 3 vezes 4 sobre 2, a área da base. 4 por 2 dá 2, 3 vezes 2 dá 6. Então, a área aqui são 6 centímetros quadrados, ok? Agora, eu vou achar o volume desse prisma. Como é que vai ficar o volume desse prisma, meu anjo? O volume desse prisma, pessoal, vai ser a área da base, que é 6, vezes a sua altura, que é 3,5. 6 vezes 3,5, galera, isso daí dá 21 centímetros cúbicos. Maravilha? Então, essa é a resposta do volume desse cubo. Acabou. Do cubo não, do prisma. Marco V da vitória, a letra A, de aprovado na ESA 2019. Amém? Ouviu um amém, guerreiro? Isso aí, selva. Simbora, então, fazer a próxima. Ó, questão de exponencial que tem um texto, né? Eu sei, você vai falar, mas a ESA não tem tanto texto, tudo mais, mas preste atenção, irmão. Vamos lá. A automedicação é considerada um risco, pois a utilização desnecessária e equivocada de um medicamento pode comprometer a saúde do usuário. Substâncias ingeridas difundem-se pelos líquidos e tecidos do corpo, exercendo efeito benéfico ou maléfico. Depois de se administrar determinado medicamento a um grupo de indivíduos, verificou-se que a concentração Y de certas substâncias e seus organismos alterava-se em função do tempo decorrido, com a expressão. Então, está aqui, ó, minha expressão. Em que Y0 é a concentração inicial, então, ó, Y0, concentração inicial, e T é o tempo e hora. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que a concentração da substância tornou-se a quarta parte da concentração inicial após... Galera, até eu separei aqui essa formazinha. Toda vez que ele falar, tornou-se a quarta parte do inicial, tornou a metade, tornou um oitavo, tornou o triplo do inicial, como é que vocês vão fazer isso sempre? Vocês vão esquecer tudo aqui, vão ficar só com essa exponencial aqui, 2 menos 0,5T. E vão igualar o que se tornou do inicial. Se tornou um quarto do inicial. Então, 2 elevado a menos 0,5T igual a um quarto. Pronto. Não precisa se estressar quando falar que é do inicial. Show? Aí, 4 é 2 ao quadrado, vai ter que fatorar. Então, vai ficar 2 a menos 0,5T igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Galera, para eu jogar esse 2 ao quadrado para cima, basta eu trocar o sinal da base. Trocar o sinal aqui. Então, isso é 2 a menos 2, propriedadezinha de potência. Se você não viu, tem aqui, vê lá, nossas aulas do Matemática Básica para passar. 1 sobre 2 ao quadrado, galera, é só você. Para você jogar esse 2 ao quadrado para cima, ele vai trocar de sinal. Então, fica 2 a menos 2. Agora, ficou lindo. Por quê? Bases iguais, expoentes iguais. Ou seja, menos 0,5T é igual a menos 2. menos 0,5, está multiplicando, vai para lá, dividindo. Menos com menos é mais. Aí, fica 2 sobre 0,5. Galera, aqui você tem um número depois da vírgula. Você bota um zero em cima. Então, o tempo, galera, fica 20 sobre 5, que dá 4 horas. Show de bola? Então, qual é o meu tempo? 4 horas. Marco o V da vitória na letra E. Marca aí. Letra E. 4 horas. Essa é a minha resposta. Vai ser feliz. Show de bola? Maravilha aí, galera. Tranquilo? Então, se bora para a próxima. Anota esse bizuzaço aí. E olha quem apareceu aí. O log. Não pode faltar o log. Vai cair na prova, log. Sejam x, y e b números reais maiores que 1. Se log de x na base b igual a 2 e log de y na base b igual a 3, aí ele perde o valor daquele log ali. Aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vamos matar isso. Ele falou que log de x ao quadrado y ao cubo na base b é isso que ele quer. Galera, aqui tem um produto, correto? Produto? O que a gente faz no produto, galera? Produto vira, soma. Principais propriedades. Como é que é? Log de a. Bota a ritmo que tu decora. Log de a vezes b é log a mais log b. E o log de a sobre b é o quê, galera? Log a menos log b, não é isso? As propriedades. E o expoente, log de b na base a. Dá o pé teleco. Ele desce. N vezes log de b na base a. Show de bola? E assim vai embora. Então, nota aí as propriedades. Dá o teu print que eu vou apagar aqui para a gente poder desenvolver. Então, a primeira coisa que eu tenho que me ligar aqui, galera, é que o produto vira soma. Então, fica log de x ao quadrado na base b, mais log de y ao cubo na base b. E agora, o expoente, peteleco nele. Dá o peteleco aqui que ele desce. Flift, duas vezes log de x na base b, mais três vezes log de y na base b. Ok? Quanto é log de x na base b? Está lá em cima, dois. Então, é só substituir. 2 vezes 2, mais 3 vezes log de y na base b, que é 3. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9 é 13. Gabarito, letra A. Marco o V da vitória. Show de bola? Matei aí a questão em dois segundos. Viu, guerreiro? Você é capaz. Vamos embora. Ó, vamos lá. A soma dos múltiplos de 7, compreendidos entre 20 e 300, é? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? A soma. Eu vou ter que achar todos eles? Não, galera. Por quê? Os múltiplos de 7, eles formam uma PA de razão 7. Todos os números múltiplos formam uma PA. Então, a soma da PA, como é que é? Musiquinha para decorar. Vamos lá. Eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A. Eu somei, mei, mei. É só pegar, A, A, U, A, 1, 1, 1, 1, mais A, N, vezes N, sobre 2, PA. Então, vamos embora. Repete em casa comigo. No ritmo de atirei o pau no gato. Eu somei uma PA, A, A, uma PA, A, A. Eu somei, mei, mei, é só pegar, A, A, U, A, 1, 1, 1, 1, mais A, N, vezes N, sobre 2, PA. Está aí, decorou. Então, você precisa do primeiro, do último e da quantidade de termos. Como está entre 20 e 300, o primeiro você tem como achar. O A, 1, aqui, é 21. E o último vai estar lá na frente, o último, né? O AN, no caso, o AN, né? Vou chamar de AN porque eu não sei quantos termos tem, tá? O último vai estar lá no final. Esse último você vai ter que ver, 2,99. Vai ser o 2,94, tá? Você vai vendo, 2,99. Pega 2,99, divide por 7. Não vai dar exato, correto? Vai pegando. 2,99, dividido por 7. Não dá exato. Aí, tu vai. 2,99, 2,98, dividido por 6. Por 6, não, perdão. Por 7. Não vai dar. 2,97, dividido por 7. Não vai dar. O que vai dar vai ser o 2,94. 2,94, dividido por 7, dá 42. Então, o último é 2,94. Só que eu preciso de quantos termos eu tenho nessa parada. Para achar quantos termos eu tenho nessa parada, galera, Pessoal, para eu achar quantos termos eu tenho nessa parada, o que eu vou fazer, pessoal? Não preciso jogar na forma. Tenho um macete. Olha aqui. Sempre que você estiver afim de encontrar Sempre que você estiver afim de encontrar, pessoal, a quantidade de múltiplos dentro de uma sequência, qual é o macetão? Olha para cá o macete. Você vai pegar o último cara e vai dividir por 7. 300 dividido por 7. Macetão do método MPP. Isso daqui vai dar 4. Vai sobrar 2. 20 vai dar 2. E vai sobrar 2 vezes 7, 14, 6. Você vai pegar o primeiro e vai dividir por 7. 20 dividido por 7. Isso daí dá 2. 2 vezes 7, 14. Resta 6. A quantidade de termos, que é o n que eu busco, é a diferença dos quocientes. Acabou. O n vai ser 42 menos 2. Independente se dá resto ou não. Então, quantos termos eu tenho? 40. Ou seja, aqui é o A40, que é igual a 294. Eu tenho 40 termos. Pegou o macetão? Meu Deus! Que macete lindo, Renata! É o método MPP agindo na sua vida, irmão! Aí agora é só correr para a braça. Eu quero a soma dos 40 termos, né? Que é o primeiro, que é a 21, mais o último, que é 294, vezes 40, que são 40 termos, dividido por 2. Falei bola? Então, como é que vai ficar a soma dos 40? 21 mais 294, galera. Quanto dá? 21 mais 294. Dá 318. 318, aí do lado de cá vai ficar o quê, galera? 40 dividido por 2 dá 20. Já pode dividir, né? E 318 vezes 20, galera? Isso daí vai dar... Opa, errei alguma conta aí. 294 mais 21. 315, pô! Tô maluco! Daqui, porra! Ai, Renata, tava aqui desesperado. 315, pô! Tá maluco! 315 vezes 20, 6.300. Então, a soma dos 40 dá 6.300. Show! Qual é o meu gabarito? Letra B, Marco V da Vitória, né? 294 mais 21 dá 315. Vezes 20, 6.300. Matei aí a questão pra não errar mais. Show de bola? Tranquilo. Marco V da Vitória. Pegar aqui o bisuzão, o macetão do método MPP pra vocês não errarem. Tranquilo? Então, simbora fazer a próxima. Simbora! Próxima! Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4. As interseções do gráfico desta função com os eixos coordenados do plano cartesiano estão representadas nos pontos A, B e C. Olha que legal! Pode-se afirmar que a área do triângulo A, B e C vale. Aí você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Meu Deus! Me salva! Olha pra cá. Pessoal, se você pensar aqui tá é uma função do segundo grau, né? Que é a concavidade está pra baixo porque o A é negativo. Então vai ser algo desse tipo aqui. Onde corta o eixo os eixos aqui é o C e aqui são as raízes x1 x2 ou seja vocês vão ter que encontrar na real a área desse triângulo aqui. Ok? Vocês vão ter que encontrar na real a área desse triângulo. Tudo bem? Vocês vão ter que encontrar na real a área desse triângulo. onde você liga aqui eles ok ok vão ter que encontrar a área desse triângulo onde você liga eles aqui. Tudo bem? Daí, galera o que vocês vão fazer? Vou ter que encontrar o C e as jaízes. Show de bola! É essa área que eu quero. Foi? Então você tem o jaízes e o C. Então simbora! Vamos lá! resolver essas questões. Essa questão. Então vai ficar como? F de x primeira coisa que eu vou ter que fazer eu preciso das jaízes e do C. O C é 4. Já achei! Maravilha! O C é 4. Por que o C é 4? Porque o C é esse cara que fica sozinho aqui. Agora eu tenho que achar as jaízes. Galera, na hora de achar as jaízes você vai pegar menos x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Ok? Aí como eu quero fazer por som do produto e quero que o A seja 1 malandramente o que eu vou fazer? Vou multiplicar geral aqui por menos 1 para ajudar no meu trabalho. Tá legal? Então como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Tudo bem? Agora eu vou meter a som do produto aqui. Olha para cá. Mais e aqui o produtinho. Ok? aqui o meu produtinho. Tudo bem? Aí a soma é só trocar o sinal do B. Se o B é menos 3 a soma é 3. E o produto é o próprio C quando A é 1 dá menos 4. Aí eu tenho que pensar em dois números que somados dão 3 e multiplicados menos 4 que números são esses. 4 e menos 1. Correto? Ok? Então, agora eu tenho como achar a área que eu desejo. Simples. Ó a função ela é desse tipo correto? Aqui o C é 4 então aqui é 4 aí já existe menos 1 então aqui é menos 1 e aqui é 4 ou seja a área que eu quero é essa aqui ó desse triângulo aqui correto? A área desse triângulo cuja altura vale 4 porque é de 0 a 4 e a base vale 5 porque a base vale 5 porque daqui até aqui é 1 por mais que seja negativo quando eu vou fazer a área eu penso no módulo então é 1 e aqui 4 então dá 5 então a área do triângulo é base vezes altura sobre 2 então eu vou ficar a base que é 5 vezes altura que é 4 divididos por 2 show de bola 4 dividido por 2 dá 2 5 vezes 2 isso daí dá opa 5 vezes 2 isso daí dá 10 show? então qual é o meu gabarito? letra A marco V da vitória show de bola né? questão interessantíssima pra gente matar aí e não errar mais tranquilão? maravilha vamos embora fazer a próxima vamos lá ó questão de modular assunto novo aí né? na sua prova Renato o curso de vocês já tá com isso? tá sim nós estamos atualizando tá? nós estamos de acordo com o edital as aulas que não estiverem estão sendo gravadas e logo logo estarão disponíveis tudo bem? você vai ver lá a soma das já é isso galera você tem aqui ó módulo tá? você tem aqui vem comigo módulo de 2x menos 3 igual a x menos 1 o que é o módulo galera? por exemplo se eu falo módulo de 2 significa que você tem que quando for se eu falo por exemplo módulo o módulo faz tudo virar negativo ou seja módulo de menos 2 dá 2 e módulo de 2 dá 2 também correto ou não? módulo faz tudo ficar positivo então quando você tiver uma situação dessa numa equação o que você vai fazer? você vai ter duas situações a primeira situação você vai ter que ver duas situações a primeira situação vai ser mantendo o sinal aqui do módulo 2x menos 3 igual mantendo o sinal que está do outro lado da igualdade essa é a primeira situação aí você pega e resolve esse trem aqui tá? e a segunda situação galera qual vai ser? você vai manter o que está dentro do módulo 2x menos 3 procura manter sempre o que está dentro do módulo e trocar o sinal do que está fora do módulo do outro lado x menos 1 vai ficar menos x mais 1 assim você consegue a sua resposta querida show de bola? assim você vai conseguir a sua resposta querida maravilha? então como é que vai ficar? sempre que você tiver uma equação assim modular tá o módulo igual o valor do lado de lá o que você faz? você mantém você procura manter sempre quem está dentro do módulo e aí você mantém quem está fora do módulo do outro lado da igualdade depois você troca e aí você resolve vamos lá o que tem x de um lado que não tem do outro vai ficar 2x menos x igual menos 1 mais 3 né? porque menos 3 vai para lá somando 2x menos x dá x 3 menos 1 dá 2 então aqui eu tenho que x é igual a 2 tá? agora do outro lado que tem x para cá 2x mais x igual 1 mais 3 tá? diminuindo vai somando 2x mais x é 3x 1 mais 3 é 4 então x é 4 terços ok? então esse é o valor do x que é 4 terços agora ele pediu a soma das raízes é só você somar o 2 com o 4 terços ok? como é que eu somo isso daí galera? primeira coisa você vai somar um número com uma fração você repete o de baixo e aí você multiplica e soma só fazer isso então vamos lá 3x2 dá 6 mais 4 6 mais 4 é 10 terços tá aí a minha resposta 10 terços show? gabarito letra C marca o V da vitória e vai ser feliz irmão é isso aí rumo a vitória rumo a ESA já tô vendo você correndo lá no TAF show? arrebentando fazendo a sua atividade então se bora pra próxima em um mutirão para a construção de casas 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias se x denota o número de pessoas que constroem 6 casas em 8 dias então o valor de x é igual a meu Deus como é que eu vou fazer isso galera? ó hoje regra de 3 eu tô usando o método do fica em cima método do fica em cima tá legal? por que o método do fica em cima? porque eu só me preocupo com quem fica em cima você já vai entender o porquê vou falar pra você o que tem que ser feito aqui tu vai resolver então vamos lá primeiro eu tenho o que? 100 pessoas tá? 100 pessoas 100 pessoas é constroem 4 casas 4 casas em 12 dias 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias as x pessoas né? constroem 6 casas em 8 dias tudo bem? 6 pessoas constroem 6 casas em 8 dias beleza? a base pra você analisar sempre será a coluna do x e aí você tem que analisar a coluna do x com essa coluna do x com a outra e ver o que acontece na coluna do x e botar aqui o sinal então vamos lá primeiro olha pra cá com 4 casas eu precisei de pra fazer 4 casas eu precisei de 100 pessoas pra fazer 6 casas ou seja pra fazer mais casas eu vou precisar de mais pessoas correto? então bota aqui mais que eu preciso de mais pessoas tudo bem? agora eu vou analisar o outro vamos lá pra fazer deixa eu botar aqui uma outra cor pra fazer em 12 dias eu precisei de 100 pessoas se eu tiver menos dias eu vou precisar de mais pessoas né? mais pessoas correto? de mais pessoas por que mais pessoas? porque eu vou ter menos dias pra fazer logo pra terminar eu vou precisar de mais gente tudo bem? analisei esse sinal que eu coloquei aqui eu até botei aqui a pessoa pra você lembrar que é o sinal da coluna do x que importa aí na hora de resolver é bem simples você vai botar x igual e um traço o nome é método do fica em cima porque eu não estou preocupado quem é direto e quem é inversa eu estou preocupado com quem fica em cima e de antemão já deixa notado que o número que está na coluna do x sempre fica em cima independente então o 100 vai pra cima nas outras colunas quem fica em cima quem mostra o sinal como assim quem mostra o sinal? Renato? olha pra cá nas outras colunas quem mostra o sinal o sinal aqui foi mais não foi? então isso significa que o maior número vai ficar em cima quem é o maior número? 6 e o menor embaixo tá legal? o sinal aqui galera também foi mais o sinal aqui também foi mais isso significa que o maior número vai ficar em cima então o 12 em cima e o 8 embaixo pronto só fazer essa conta que vai dar teu resultado show de bola esse é o método do fica em cima o número que está na coluna do x sempre fica em cima e nas outras colunas quem manda é o sinal tá? o sinal na primeira o sinal é mais maior número em cima tá? na segunda o sinal é mais maior número em cima Renato se na primeira coluna o sinal fosse menos quem ficaria em cima? o menor o sinal sempre mostra quem fica em cima se o sinal é mais maior número em cima se o sinal é menos menor número em cima tudo bem? agora é só a gente resolver essa brincadeira eu vou simplificar aqui gente o 12 com 4 aqui vai ficar 1 aqui vai ficar 3 tudo bem? ok? melhor vou simplificar diferente olha pra cá fazer a simplificação assim que vai ficar melhor vou botar o 4 12 com 4 não vou simplificar aqui o 100 com 4 que aí já fica bem menor 1 e 25 show de bola? e eu vou simplificar aqui de laranjinha o 12 com 8 dividindo os 2 por 4 aqui fica 3 aqui fica 2 eu vou trazer pra cá a conta x igual 25 vezes 6 vezes 3 sobre 2 embaixo tudo bem? e eu vou simplificar o 6 com 2 vai dar 3 aqui vai dar 1 e aí fica a minha resposta assim x igual a 25 vezes 3 vezes 3 que vai dar 225 correto? 25 vezes 3 75 vezes 3 225 então quantas pessoas eu precisei? 225 marca aí o V da vitória na letra D de dado que maravilha show de bola esse é o método do fica em cima então simbora resolver a próxima vamos lá antes de tudo vocês baixaram o material não deixa de baixar o material não que assim você entra na nossa lista VIP você entrando na nossa lista VIP você vai receber condições especiais conteúdos exclusivos que só quem está na lista VIP recebe então depois não vai dizer que eu não avisei tá legal? e todo tem dica todo dia aqui no canal show de bola? então vamos lá e chegamos ao fim que pena mas deixa eu falar um negócio com vocês gostou desse aulão? se gostou deixa aí no comentário deixa aí no bate-papo que tem na estreia tem bate-papo se você gostou sugestões tudo mais vamos trocar essa ideia mas olha só nós preparamos um curso que está sensacional para essa esse curso vai ser o caminho para a sua aprovação tá legal? no nosso curso o que você tem? você tem um nivelamento de matemática para você recordar a base tá? você tem um curso teórico de matemática com todo o conteúdo tá legal? vamos resolvendo com o método MPP no final de cada tópico você tem um estudo dirigido com 10 questões o que é o estudo dirigido? você assistiu a aula de função no primeiro grau? quando acabarem as aulas vai ter um material em pdf que é o estudo dirigido você vai baixar com as 10 questões resolvidas você vai fazer depois vai ver a solução que assim você reforça o assunto estudado na aula e potencializa ainda mais os seus estudos show de bola? e aí você vai alcançar resultados que você nunca pensou que era possível antes na matemática tá? além disso você tem a correção das últimas provas da ESA vou botar aqui as duas últimas óbvio nós vamos acrescentar as outras duas últimas provas da ESA ok? corrigidas conosco no método MPP você tem 13 simulados aulas de matemática é dois bônus que bônus que bônus são esses? são 5 simulados interativos o que são simulados interativos galera você vai ter um tempo para resolver a quantidade de questões são 10 ou 12 que nós vamos colocar em cada um e aí você vai resolver tá? as questões vai marcar lá ao final você vai enviar o seu o seu gabarito e vai aparecer para você depois disso o percentual de acertos quantas você acertou quantas errou e ao final o vídeo com a solução feita por nós tá? e também 6 apostilas tá? 6 apostilas com um total de 510 questões ok? de matemática comentadas em PDF sempre com as melhores dicas e macetes para você arrebentar e tudo isso com o exclusivo método MPP show de bola agora Renato quanto custa? gente a pergunta não é quanto custa a pergunta é qual o investimento se nós fôssemos cobrar tudo que nós estamos oferecendo para vocês o seu investimento seria o curso teórico 159,90 curso teórico 159,90 os 5 simulados interativos aqui galera 119,90 correto? as 5 apostilas 119,90 num total galera num total de 399,70 ai meu Deus eu não tenho como calma se fôssemos cobrar tá? mas como nós estamos lidando todos esses bônus o seu investimento vai ser de apenas 159,90 isso mesmo 159,90 esse valor de 399,70 por 159,90 em 10 vezes sem juros de 15,99 galera se você pegar esse valor de 159,90 e dividir pelo tempo que você vai poder assistir de ter acesso ao curso que são 365 dias sem brincadeira arredondando dá 44 centavos por dia gente é muito menos que um cafezinho correto ou não? e isso é o valor que tu vai ter o valor não o investimento que tu vai ter por dia pra mudar a história da tua vida e virar sargento do exército show de bola? então não perca tempo clica aí na descrição do vídeo tem o link do curso clica no material se você clicar aqui direto já vai tá? eu tô te aguardando lá no nosso curso show de bola? beleza? e pra finalizar a nossa mensagem a persistência é o caminho do ex galera persistir tudo bem? persistir essa assim que nós vamos chegar nos nossos objetivos então a persistência é o caminho do êxito não pare nunca tá legal? deixa eu voltar aqui pra mim pra eu me despedir então pessoal esse foi o nosso aulão da ESA desse sábado espero que tenham gostado tá? sugestões deixem aqui nos comentários nós estamos aguardando tudo bem? e foi um prazer valeu guerreiros um beijo até a próxima e rumo a ESA selva valeu gente um abraço até lá